Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Paulo da Tecnologia. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre as principais mudanças nas políticas de privacidade do WhatsApp agora para fevereiro e muita gente viu aquele vídeo e agora eu vou reforçar, fazer um vídeo adicional mostrando a diferença entre o WhatsApp e o Telegram, certo? Eu posso chamar Telegram, Telegram, certo? Então não liga para isso não, porque às vezes eu posso confundir as dicções aí, cada pessoa fala de um jeito aqui no Brasil, infelizmente, né? Então se você gostar desse tipo de conteúdo, já comenta aqui embaixo para fazer mais e deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. E para falar em Telegram também, a gente tem um grupo lá personalizado de ofertas que eu coloco sempre os produtos que eu testo lá com desconto para você aproveitar. Entra lá que é de graça, link na descrição. Bom, então vamos lá, vamos comparar as principais funções entre WhatsApp e Telegram, o que um tem, o outro não tem ou o que ambos têm. Vamos lá. Envio de arquivos, você tem a possibilidade de enviar 100 megas de arquivos apenas no WhatsApp e 1,5 giga no Telegram. É bem chato isso por parte do WhatsApp, porque às vezes você quer enviar um vídeo pelo WhatsApp e ele não aceita, cara. Que nem eu no computador aqui, esses dias tinha um vídeo lá que tinha 200 megas, não consegui, tive que comprimir o vídeo e tudo. E pelo Telegram você já consegue fazer isso do envio de arquivos pela nuvem. Editar mensagens no WhatsApp, você não consegue fazer isso. Já no Telegram, sim. Apesar de ser um recurso muito bom para muita gente, pode ser negativo também com a intenção de manipulação de dados e informações. Apagar as mensagens. Você consegue nos dois aplicativos, mas com diferenças. No WhatsApp, em até 1 hora e 8 minutos. Já no Telegram, 48 horas. Um ponto muito positivo. E também na questão ainda de apagar as mensagens, você recebe um aviso no WhatsApp. Esta mensagem foi apagada. E já no Telegram, não tem esse aviso. A imagem simplesmente evapora, some ali como se não tivesse existido. Os Boots tem no Telegram, mas não tem no WhatsApp. O que são eles? São chats inteligentes ali que vão te direcionar para uma atividade. Por exemplo, programar para você acessar algum site. Criar um botão para você compartilhar esse botão para pessoas de algum grupo. E fazer várias e várias coisas aqui. É um assunto bem extenso mesmo. Vale a pena até eu fazer um próximo vídeo. Se você quiser, comenta aqui embaixo. E o WhatsApp está vagando. Infelizmente, não tem Boots ainda. Criptografia. Ambos têm a criptografia de ponta a ponta, mas com algumas diferenças. O WhatsApp é a ponta a ponta padrão. Tradicional zona lá mesmo. Que apenas a primeira pessoa que enviou a mensagem e a segunda que recebeu. Ambas vão ter acesso a essa mensagem. Mais ninguém. E já no Telegram, você pode abrir uma conversa secreta. Que a pessoa simplesmente não vai poder nem dar print que recebeu aquela mensagem. Ou também você pode fazer a questão de mensagens autodestrutivas. Que são aquelas mensagens que você programa uma quantidade de minutos ou de segundos, de dias. Para ela simplesmente se autodestruir, se apagar sozinha. Isso tem no Telegram e tem no WhatsApp, mas com diferenças também. No Telegram, você coloca praticamente o tempo que você quiser. Já no WhatsApp, você tem ali, se eu não me falho a memória, sete dias. No mínimo, para isso acontecer. Chat secreto, você tem em ambos dispositivos. Pode fazer no Telegram e no WhatsApp. Navegador integrado. Quando você clica num link no Telegram, já abre dentro do próprio Telegram mesmo. No WhatsApp, não. Abre o navegador do seu dispositivo aí que você estiver navegando. O código aberto. Que você tem no Telegram, mas não tem no WhatsApp. Isso, infelizmente, também acaba sendo um ponto negativo para o WhatsApp aí. Para estar melhorando a cada dia a mais aí em questão as suas funcionalidades. Conexão ao computador. Você conecta no WhatsApp apontando a câmera do seu celular aí. E ele lendo um QR Code. No Telegram já é um pouco diferente. Você pode acessar através de mensagem de celular. Que ele vai mandar um código para você. Ou simplesmente, se você já estiver logado em algum dispositivo, ele manda esta mensagem lá dentro do Telegram daquele dispositivo. Você acessa o código diretamente de lá. Canais de conteúdo. Você tem no Telegram. Você pode receber em primeira mão ali canais que você tem interesse. Que você gosta de assistir. Até mesmo assistir filmes através do Telegram, cara. Isso mesmo. E já no WhatsApp, não tem. Fica limitado apenas a grupos. E por falar em grupo, você pode ter até 256 pessoas num grupo de WhatsApp. Já no Telegram, 200 mil pessoas. Isso é muito bom mesmo. Principalmente para comunidades enormes aí que a gente vê no Brasil afora. E também no mundo afora. Que as pessoas querem entrar em grande número. E não fica limitado em 200 e poucas pessoas. Acesse em aparelhos distintos. Você pode fazer tranquilamente no Telegram. Você pode acessar por um aparelho. Dois. Três. Até mais ainda, se bobear. Não me falha a memória agora quantos aparelhos são. Inclusive, você pode acessar em vários computadores também. Que vai estar tudo ali o que você fez no aparelho. Já consegue ver no computador. Porque o acesso é em nuvem. Já vou comentar mais à frente. E no WhatsApp, você saiu do dispositivo. Entrou no outro. Ou se você entrou no outro, já desconecta desse dispositivo mais antigo. Acessado anteriormente. Verificação em duas etapas. Ambos têm. Questão de segurança básica hoje em dia. Você tem que fazer isso para não ser hackeado. Várias contas por aparelho. Você pode ter até três contas. Um ponto muito positivo. Que eu gostei demais no Telegram. E já no WhatsApp, não. Se você quiser ter duas contas. Você pode fazer de duas maneiras. Ou baixando o WhatsApp Business. E tendo uma conta de negócios lá. Ou você duplica um aplicativo através do Android apenas. No iPhone, não tem como você fazer isso ainda. Então, você duplicando o aplicativo do WhatsApp. Você consegue ter duas contas ali. Tranquilamente do aplicativo comum. Eu, inclusive, tive minha conta apagada no WhatsApp Business. Sem fazer absolutamente nada. Tô p***o também. Agendamento de mensagens. Você pode fazer tranquilamente no Telegram. E no WhatsApp, você não consegue fazer agendamento. Isso acaba atrapalhando muito as pessoas aí. Por parte do WhatsApp. Que trabalham com internet. Que trabalham com publicação de conteúdo. Com envio de mensagens. Principalmente aí para quem tem lista de transmissão. Vídeo chamados. Você consegue fazer nos dois. Tranquilamente. Inclusive com várias pessoas ali. Armazenamento em nuvem. Essa é uma questão muito importante. Essas duas últimas. Agora são as mais importantes do vídeo. Você, quando tem o WhatsApp. Você faz backup em uma conta do iCloud. Sendo o iPhone. Ou do Google Drive. Quando você tem o Android. Certo? Então, tudo que você baixa no aplicativo. Que você compartilha. Que você vai trocando as mensagens. Fica armazenado no seu aplicativo. Tanto que se você entrar nas informações. Do aplicativo aí. Do seu celular. Você vai ver que o WhatsApp. Vai estar super pesado. Inclusive. Pesando memória do seu aparelho. E já no Telegram. Não. Se você pegar e compartilhar. Uma informação. Um áudio. Um vídeo. Uma música. Ou uma foto. Vai ficar em nuvem. Não vai pesar do seu aparelho. Isso é muito bom mesmo também. Tem o seu lado negativo? Tem. Porque às vezes. Você vai precisar ali. Ficar buscando. Baixando toda hora. Mas. Para mim. É muito positivo. Porque o que eu quiser. Eu vou baixar para o meu celular. E não tudo. E a questão da previsão. Privacidade. Cara. O Telegram. Não compartilha suas informações. Número de telefone. Dispositivo. IP do dispositivo. E o que você faz com o seu celular. E o WhatsApp. Agora. Dia 8 do 2. Vai começar a fazer isso. Bem provavelmente. Pode ser que se estenda isso. Está tendo um burburinho. Um converseiro aí. No Twitter. Que provavelmente. Eles vão estender para maio. Isso. Porque eles ficaram com medo do Telegram. E do Signal. E cara. Fica com medo mesmo. Porque. A coisa está bem séria. Eu não estou gostando nada disso. Já estou no Telegram. Para falar nisso. Se você ainda não viu o vídeo. Que eu fiz sobre o WhatsApp. Falando aqui. Sobre as mudanças. Clica aqui. Para você assistir lá. E entender tudo. E fica até o final. Daquele vídeo. Porque no final. Que está a cereja do bolo. Muita gente nem viu. Essa informação. E se eu soltar um vídeo. Em breve. Do Signal. Vai aparecer aqui também. Se você quiser esse vídeo. Já comenta aqui embaixo. Eu já tenho uma banana aqui embaixo. Como você gostou hoje.